Bola em jogo aqui no Júlio Irineu em São João do Jaguaribe, vamos juntos. Um bom jogo pra você ligado aqui na tela da FCFSTV. Camusinho então permanecendo aí com a base. Aí vem o Luciano, bateu, travado, desvio! Gol! Devolveu pra Thiago, tem vantagem. Bola aberta pra Alephi, ela passa pelo... Cearense aqui, vem chegando o São João, limpou, vai pintar, golaço, tira, riqueza! Com transmissão ao vivo do canal da Federação Cearense de Futsal e também da TVC. Olha o Camusinho chegando já pra golaço! Gol! Quando foi em Horóis, garotinho, nós temos um lanche lá no Ponte da Dani, tá me dizendo aqui. Olha o gol do Luciano! Gol! Gol de São João do Jaguaribe! Luciano, camisa 8. Aproveita... Aqui vem Alephi, escapou da marcação, Fred bateu pra fora! Balança o corpo, alisa, vai terminar o primeiro tempo. Olha o toque, Samurai! Começa o jogo com o Luciano. Aqui é o Gabriel Lucas, bateu pro gol! Gol! Gol do São João do Jaguaribe! Aí vai chegar no Camusinho, olha o corte, golaço! Gol do Camusinho! Não é difícil, né? Pelo japonês também, vai que... Olha o chute do William japonês! Fred na passagem de bola para o Alephi, rolou pra Fred, saiu do gol do Andan, a bola tá viva ainda. Tira como pode o Ian! Aí faz a jogada ensaiada, bola para o Thiago, bateu pro gol! Ela trisca na... Vai se mandando o Camusinho, o chute! A Liga Nacional, que em quase todas as equipes tem jogadores se... Saber aproveitar as oportunidades, né? Já na reta final de jogo. Alemão já pra Henrique Herme ali, no compasso, bola batida pro gol, pra defesa do... Carlos Breno tá com a gente, valeu galera pela companhia, o chute do Luciano pra mais... Seqüência, a bola sobra pra Alephi, tocou pra Luci, para o Fred, pra defesa de novo! É jogar e terminar! Aí vai o Gabriel, o Vitor, bateu, bola pra cima! Acaba o jogo! Fim de papo aqui em São João do Jaguaribe! Mais uma vez! Vai empilhando chances o time do Camusinho! Defesa!